Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alessandro do canal Alessandro Artes em Madeiras. Para quem não me conhece, eu trabalho com marcenaria, fabricação de imóveis para decoração de festa e também trabalhamos com decoração de festa infantil, adulto, eu e minha esposa Daniela da Bilu Teteia Artes e Festa. E o vídeo de hoje, pessoal, é o seguinte, vou fazer um painel, painel romano ou painel picolé, não sei como você chama aí na região de vocês, é estilo arco-íris, certo? Eu já fiz a marcação aqui, cada parte desse aqui vai ser uma cor, esse aqui vai ser uma cor, dá um espaço de um centímetro, outra cor, espaço de um centímetro, outra cor, espaço de um centímetro e outra cor. E o meio aqui vai ser vazado, né? Vai ser um painel vazado ali, essa parte não vai ter no painel. Então é isso, e vai ser, cada parte vai ser uma cor diferente. E vocês vão acompanhar o passo a passo aí de como fazer esse painel romano ou painel picolé, arco-íris, beleza? Então, sim, bora para o vídeo. Aí eu não falei, antes esqueci de falar, que o painel é o seguinte, ele é 1,10 de largura, né? Daqui, tá vendo esse risco aqui, ó? Daqui, até aqui tem 1,10 por 2,10 de altura. Aqui, ó, até aqui tem 2,10 de altura. Aí eu já fiz a marcação aqui, do risco, né? Para fazer a curva do picolé. E vai ficar esse tamanho aí, ó. Vai ficar daqui até lá na frente, 2,10 de altura. Fechou? Então, simbora. E vai ficar daqui até lá na frente, 2,10 de altura. E vai ficar daqui até lá na frente, 2,10 de altura. Pronto, agora cortado. Agora eu vou fazer as partes da divisão, né? Das tiras, né? Que vai vir, né? Eu vou calcular. Eu acho que vai ser de 7 centímetros e meio cada espaço. Igual tá aqui, ó. Vai ser de 7 centímetros e meio. 7 centímetros e meio. Aí dá um espaço de 1 centímetro. Depois 7 centímetros e meio. Espaço de 1 centímetro e assim por diante. Beleza? Então é isso aí. Vambora. Vambora. E aí? Vambora. Vambora. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar uma faixa, duas faixas, três, quatro faixas. E aqui vai ficar um espaço. Só que eu não vou começar a cortar aqui. Eu vou começar a cortar daqui pra cima. Que aí vai ficar essa parte inteiriça, né? Pra dar sustentação ao painel. Porque senão fica separado e aí fica ruim. O painel não fica em pé. Aí, ó. Como é que ficou, ó. Aí a gente vai e corta. O meio aqui eu vou deixar pra cortar por último, né? Aí agora eu vou fazer a parte do corte aqui da cita. Beleza? P links. P kunnen ver. Power. Só que eu vou deixar pra cortar. TEMPEN bạn. Porže. Beleza? Porque eu vou deixar pra fora. Olha só. Tchau. Tchau. E é isso pessoal. Olha como é que ficou. Ficou sim o painel. Aí agora eu vou cortar aqui. Para tirar o meio. Vai ficar só as tiras. Eu particularmente. Se fosse para mim. Eu deixava esse meio aqui. Mas como a pessoa quer que tira. Vamos tirar. Mas que ficou top. Olha isso. Show de bola. Depois a gente vai dar os acabamentos. Tudo certinho. Agora a gente vai cortar aqui. Vai cortar lá. Fazer a volta. E cortar até aqui. Beleza? Então vamos que vamos. A heart's beat. To the city streets. We began to feel the fire. We rise like saw buildings. As the chemicals that take us higher. The night's young. The night's young. And it's just be there. As she puts her hand in love. We want to chase the night. Water, water, dance to the night. Water, dance to the night. Water, dance to the night. Pour the stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna, we're gonna be. Two hearts running wild. Two hearts running wild. Two hearts running wild. Another morning. Pessoal, ó. Então é isso, ó. Ficou assim o painel, ó. Painel de dois e vinte. Dois e dez de altura por um e dez de largura. Show de bola que ficou, né? Agora a gente vai dar os acabamentos aqui pra fazer a pintura. E agora a gente vai partir pros pés. Ah, eu vou colocar também umas travas, né? Tem que pôr umas travas por trás assim, ó. Porque senão as faixas dos painel ficam tudo soltos. Igual aqui, por exemplo, ó. Aí ó, na hora que for carregar aí, ó. É perigoso quebrar. Então eu vou colocar uma faixa aqui no meio. Uma ali. Ou uma no meio. E outra aqui no meio. Pra fixar, né? Pra não ficar bambu. Beleza? Então é isso. Tchau. Tchau. We're gonna, we're gonna be two hearts running wild. 1x450, 2x15 2x66, 2xinhas od?" E Надificio. 2x66, 2x66, 1x8, 2x sag. 1x45, 1xxi. Tchau. 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 E aí, pessoal? O painel ficou assim, olha só, o tanque ficou show, olha só, painel feito no MDF de 12mm, painel romano ou picolé, os pés aí é desmontável, os dois pés ali saem, aí ficou assim, agora a gente vai pintar eles nas cores bem clarinhas e depois eu mostro o resultado final para vocês. Beleza? Então, vamos que vamos. E é isso aí, pessoal, ó, finalizado aí o painel, olha as cores que ficou, rosa mais forte, um lilás, um lilás mais claro e um rosa mais claro. Olha aí, show de bola ficou, painelzinho MDF de 12mm, painel romano ou picolé do jeito que vocês falam aí na região de vocês. Pintado, os pés aí é desmontável e é isso, painelzinho para decoração de festa. Se vocês gostaram, deixem o joinha, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se não é inscrito para fortalecer o nosso canal, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram do vídeo, eu agradeço, fiquem com Deus e fui! E aí E aí E aí E aí